Tudo bem, olha só, eu vim fazendo os stories agora meio sério, meio não, muito sério, né? Eu vim aqui quebrar o silêncio sobre uma parada que já me persegue há muito tempo, há muitos anos. Eu não sou do tipo de pessoa, eu sempre evito dar palco pra esse tipo de coisa, não sou, não costumo, porém nesse momento eu tô achando super necessário, porque minha mentalidade mudou e eu acho importante expor não só pelas coisas que estão acontecendo, mas também porque graças a Deus eu tô com uma cabeça liberta agora já com 27 anos, eu tô com uma cabeça completamente diferente, tô mais feliz, mais leve e escolhi não passar mais por certos tipos de coisas. Bom, é o seguinte, faz algum tempo já, alguns, que eu vivo um grande dilema na minha vida. Essa semana eu fui ameaçada por um jornalista chamado Léo Dias, tá? Onde ele ameaçou não só a mim, mas a minha equipe também, por uma notícia que ele deu e que não era verdadeira sobre o motivo pelo qual minha mãe tinha saído da minha casa e tal e disse que ela estava morando no subúrbio, eu desmenti que ela realmente não tá, eu dei um apartamento pra ela, etc. Vocês acompanharam, né? Essa polêmica. Então, eu desmenti esse fato, até porque minha mãe não saiu por isso, eu posso até mandar, mostrar aqui mais print, eu acho que não tem necessidade, depois o povo falou que eu mandei minha mãe fazer vídeo, jamais faria isso. Minha mãe detesta esse tipo de coisa. Bom, a verdade é que depois eu descobri que ela realmente estava no subúrbio, ela explicou no vídeo, ela foi pra... Enfim, uma questão X, aí ela resolveu falar pra eu não passar de mentirosa, porque ela realmente estava lá, mas não tá morando lá. Bom, acontece que desde que eu desmenti essa nota, ele vem ameaçando a mim e a minha equipe de vazar conversas minhas com ele, vazar áudios meus com ele.